Estou sabendo que você vai desprezar-me Sei que aqui venho para dar-me a despedida Já que não posso controlar seu pensamento Siga com Deus, eterno amor da minha vida Sei muito bem que vou sofrer, mas assim mesmo Eu lhe desejo muita sorte, francamente Porém, se um dia você for abandonada Pode voltar a casa sua novamente Sabe, meu bem, que nunca mais vai encontrar Alguém que goste de você mais do que eu Sinceridade não se encontra em toda parte Não achará um outro amor igual ao meu Se eu chorar em nossa triste despedida Não tenha pena, eu lhe peço por favor Lá bem distante, se você sentir saudade Pode voltar que ainda sou o seu amor Música 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 Música